Vai lá, vai lá, meu bem Vai lá, vai lá, meu bem Estou aqui, para vencer Tudo é tão difícil, mas logo vai melhorar O que vão pensar, não importa ou não Só estou seguindo os passos do coração Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vem Olha só, você não se lembra mais de mim Por tudo agora, temos que crescer O que passou, tá na hora de esquecer Todos nós sabemos a luta que estamos Mas o que importa é que nos amamos Seu amigo, foge de mim Mas você me conhece bem para bailar Seu amigo, foge de mim Mas você me conhece bem para bailar Mara, 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 mara Sozinho, pela madrugada Andando sozinho, até o sol se for A lua clareia o mar A noite caiu Em busca do mel que se encontrar Vai lá, vai lá, vai lá O sol tem que ver você chegar O sol tem mesmo te encontrar E ao resplandecer o dia sair E ao resplandecer o dia sair Contemplar o que é de belo O sol do céu azul Respirar aliviado Ser feliz é tudo isso, enfim Rima, 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 rima Vai buscar o meu amor Vai buscar a minha bela Quero ser o sonhador E provar do seu sabor Paixão da nova era Quero ser um sonhador e provar o teu sabor Paixão da nova era Oe, 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 o Você chegou dizendo a hora Eu disse Deus, Nossa Senhora Só pra te fazer sorrir Sua imagem me fascina Você é minha menina Já não posso mais dormir Quero te dar toda a vida e viver Mesmo que você não se lembre de mim Vou dizer o que eu sinto por você Ê, paixão doida Eu digo, me pegue coração Ê, paixão doida Eu digo, me dê uma solução Lembro daquela noite que chovia E lá na cama ouvia você falar Era como num sonho, fantasia Tua voz macia me feitiça Quanto tempo faz? A distância tomou conta Nossos beijos nunca mais A saudade apertou no peito Quando eu te pegar de jeito Vou pro lago de paixão, oh não E quando ventava você falava de amor Quando chovia você tremia de frio E quando ventava você falava de amor Quando chovia você tremia de frio E quando ventava você falava de amor Quando chovia você tremia de frio E quando ventava você falava de amor Quanto tempo faz? Só eu e vocês, oh E a dor que tremia de frio Ai, quanto tempo faz? A distância tomou conta Nossos beijos nunca mais Vem! A saudade apertou no peito Quando eu te pegar de jeito Vou pro lago de paixão A saudade apertou no peito Quando chovi você tremia de frio E quando eu te pegar de jeito Eu vou pro lago de paixão Eu vou pro lago de paixão E quando eu te pegar de jeito